Música Pessoal, pra você que gosta aí do melhor da gastronomia japonesa, o melhor da balada, o melhor do relax em Maringá, o lugar certo tá aqui, é Haru-Way. Música Música Avenida Maitá em Maringá, olha só que barca maravilhosa que eles prepararam pra gente aqui, ó. Música Ó, sashimi de salmão, um pouquinho de shoyu, ele é maçaricado, olha isso gente, tá desmanchando, ó, ó, ó. Música Tem um molhinho de maracujá, nossa. Já a Batata TV recomendo hein velho, vem pra cá. Música